Olá pessoal, hoje vamos falar de uma raça muito amada, muito temida e que sofre um preconceito muito grande. Hoje vamos falar do Pitbull. O American Pitbull Terry, mais conhecido como Pitbull, é apegado à família e muito brincalhão, sendo um ótimo cão de companhia. Apesar disso, possui a fama de cachorro agressivo, que não condiz muito com seu temperamento, que é dócil e carinhoso. Seu verdadeiro nome dá pistas sobre sua origem, que aconteceu entre a Europa e os Estados Unidos. No século XIX, criadores da Inglaterra, Irlanda e Escócia realizaram o cruzamento do Bulldog com Terry em inglês. Assim, surgiu o Bull and Terry, uma raça que combinava a esportividade do Terry e a resistência e força do Bulldog. Resistentes e corajosos, eram usados para rinhas de cães, mas sua personalidade gentil já indicava que seu futuro seria muito diferente. Por volta de 1850, o Bull and Terry chegou aos Estados Unidos, despertando o interesse de criadores. A raça foi aperfeiçoada e deu origem ao American Pitbull Terry, ou simplesmente Pitbull, como nós o conhecemos por aqui. Com a proibição das rinhas de cães, a raça passou a ser usada em fazendas para proteção, pastoreio e caça. Foi aí que a docilidade dos Pitbulls sobressairam e eles se mostraram cães companheiros e muito carinhosos, sendo cada dia mais usados como animais de companhia. Forte e atlético, o Pitbull possui uma grande variação de tamanho, podendo pesar entre 15 e 35 quilos. No entanto, a sua altura não muda muito, variando entre 40 e 48 centímetros. O formato da cabeça, com focinho largo e profundo, são características da raça e colaboram para sua aparência poderosa. As orelhas são altas e naturais. Hoje, a prática de corte de orelha e de cauda é proibida e configura mutilação e maus tratos. Mas, há alguns anos, era comum entre os cães Pitbulls. Quando me perguntam se o Pitbull é perigoso, primeiramente devemos nos lembrar que qualquer cachorro pode ser perigoso. Isso vai depender muito do adestramento, da socialização e, principalmente, do respeito ao animal. Sim, cachorro precisa de respeito, tal qual os seres humanos. Cachorros agem pelo instinto e, quando você coloca o cachorro em determinada situação que representa o perigo para ele, ele pode agir de maneira agressiva, como forma de proteção a si ou aos seus tutores. Apesar de seu semblante poderoso, o Pitbull bravo não passa de um conceito deturpado, pois eles são cães alegres e cheios de energia, que adoram brincar e se divertir com seus tutores. São amigáveis, fiéis e companheiros. São cães muito indicados para famílias. A raça Pitbull é inteligente e adora brincadeiras, fazer truques e correr. Além disso, também são autoconfiantes e corajosos, característica que os tornam cães muito especiais, mas também exige um cuidado maior com sua socialização, visto que são cães de físico poderoso. A raça costuma se dar muito bem com crianças. São divertidos, resistentes e pacientes. Adoram entreter os baixinhos. No entanto, o Pitbull é um cão muito forte e isso reforça a necessidade para que toda a interação seja supervisionada por um adulto. A socialização e o adestramento são importantes para que cães da raça Pitbull convivam melhor com pessoas e outros animais, levando mais a segurança e tranquilidade para a relação. O Pitbull possui dois pontos de alerta. Primeiro, sua força. Segundo, sua energia. A socialização auxilia o animal a se acostumar com o toque e a presença de pessoas e animais diferentes, proporcionando mais segurança e tranquilidade. A socialização pode ser feita com um animal ainda filhote, o apresentando para pessoas diferentes e colocando-o em contato com outros cães e outros pets, como gatos, aves e roedores. É importante sempre supervisionar essas interações. Para a energia do Pitbull, são indicadas atividades para cansá-lo. Passeios longos e brincadeiras com bolinhas, cordas e corridas, além de outros brinquedos que ajudam a acalmar o animal e torná-lo mais tranquilo. Além disso, a aprendizagem de truques e comandos, como senta, deita, fica, são importantes para ter um cãozinho mais equilibrado e fácil de lidar. Se você gostou, inscreva-se no canal e deixe seu like.